Aproveitar que a chuva derrubou minha planta aqui, eu vou falar de bonsai hoje. O bonsai, ele é formado por uma planta aqui bem antiga. Esse daqui, no caso, ele tem 18 anos. Essa planta aqui, nessa idade, ela chega a 8 metros de altura, 9 metros de altura. E é uma planta de meia sombra e solo. Se eu deixar ela muito sombreada, aí ela estica muito e as folhas ficam muito grandes. Então, pra mim deixar a folha pequena, eu tenho que pegar solo. E, como bonsai, pouca terra. Só que a terra tem que estar bem compostada. Fabinho, e a forma de aguá-la, como é que faz? É a terra sempre úmida. Sempre úmida, né? Você ou põe cascalho de madeira em cima ou põe o musgo pra manter a umidade da terra. Entendi. E aí pode regar quantas vezes assim ao dia? Uma vez por dia. Uma vez por dia, né? Em tempo de frio, você rega menos. E não encharcar, né? Não, não encharcar. Ele tá arrumando aí, né, agora? Pouca quantidade de terra, tá vendo o tamanho da... Pouca quantidade de terra, né? Olha o tamanho do vaso pra o tamanho da planta. Aham. Colocando agora as cascalinhas ali. E qual que é a função, Fabinho, desses cascalinhas que você coloca? Manter umidade, compostar a terra. Compostar a terra e manter umidade? Aham. O musgo também pode ser usado, né? Não, o musgo é ideal. É ideal, né? O musgo é ideal na terra. Ó, vem cá pra eu mostrar aqui, ó. Ó esse bonsai aqui, ó. Cadê? Tá vendo, ó? Ah, é verdade, ó. Ó, musgo. Aí o musgo faz o quê? Ele mantém a umidade da terra e não deixa o bonsai desidratar. Ah, entendi, mano. Ah, isso aí é aquele bonsai de jurema que você fez, né? É, jureminha que eu tô fazendo, olha lá o musgo lá. Ah, verdade. Aí ele fica tranquilo aqui, ó. Mas aí quando tem um musgo assim, você pode regar menos, é isso? Rega menos. É? Só em tempo de calor que você vê que o musgo tá meio desidratado, meio fechado, aí você joga um pouco de água. Ah, entendi. É que no frio mesmo eu nem jogo pra fazer água. Bonsai significa árvores plantadas em bandeja. Os monges lá, quando iam pegar as árvores lá nas pedras, nas rochas, que ficavam sufocadas, eles plantavam em algumas superfícies parecendo isso aqui, ó. Bandejinha assim, algum pouco a ver. Ah, as bandejinhas assim, né? É, tipo isso aqui, ó. Por isso que eu sempre vejo. É, bandeja de bonsai. Bonsai significa árvores plantadas em bandeja. E que bonsai mais você tem aí, Fabinho? Acho que tem aqui embaixo, tá legal. Cadê? Aí, ó. Tem uma tempura em malato, uma sempre verde, que na ferracandinha. É, essa aqui foi aquela do vídeo, né? Que tem o sadal. Aí tem o junípero aqui, ó. Esse aqui é o bonito, hein, ó. Tem espinheiro. É, esse aqui é o bonitinho. Tem um bonsaizinho de espinheiro aí, coroa de Cristo aí. As patas de elefante. Até de espinheiro dá pra fazer bonsai, cara. Aí, ó. Caramba. Tem até uma linha enroscada aí. Eita, tira aí. Esse aqui é o qual? É pata de elefante. Pata de elefante? Uhum. Você tem as rosas do deserto também, né? Ele tá lá em cima. Aqui, ó, junípero. Ah, esse aqui é bonito, ó. Aí, agora, ó, já tá na hora de dar uma limpeza nele, ó. É, né? E por que que morre assim, Fabinho, essas folhinhas? Esse aqui são os galhos antigos. É? É tão normal, né? Toda planta, ela tem as folhas mais antigas que vai e morre, né? Aham. Tipo assim, eu acho que a planta vai ficar 12, 15 anos com a mesma folha. Não vai. Ela troca. Esse aqui também. Esse é o pato de elefante aqui, ó. Ah, o pato de elefante também? Esse aí já é pequenininho, né? É, esse também é menor. Quantos anos, mais ou menos, esse aí? Ah, esse aqui já tem uns 13 anos, já. Sério? Aham. Ó, e pra você que tá começando a fazer bonsai também, ó, a ideal é você começar com uma plantinha dessa, chamada Érica. Érica? É, isso aqui pra você treinar a poda, pra você treinar o cuidado, entendeu? É top demais. Você pode fazer um vídeo também só de poda, né? Sim, só de poda de bonsai, de cuidado. Pessoal, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixa nos comentários aí, compartilha o vídeo. E o que vocês deixarem abaixo aí, a gente vai analisando o que tá sendo mais escrito, pra gente tá dando a orientação. Então, galera, vocês podem deixar aí, tá bom, sua pergunta aí que o Fabinho vai tá respondendo. Eita, Fabinho, tá fazendo o que aí, velho? Tem que aguar também. Fabinho, qual que é a hora, assim, tem uma hora certa pra aguar a planta ou não? Ou de manhãzinha ou no final da tarde. Ou no final da tarde, né? Não aguar, assim, lá no meio-dia, uma hora, duas horas não, porque senão dá choque nas plantas. Sério mesmo? Se quiser, porque tá muito quente, aí você mete aquela água fria. Eu entendi. Aí corre risco de matar, né? É. Tem planta que não aguenta, não. Aí, galera, essa aqui é todas as plantas que o Fabinho tem aqui, ó. Lá em casa tem mais. Lá nessa casa tem mais, né? É mais um bocado lá. Vou filmar aqui. Aí, galera, essa aqui é a floresta do Fabinho, ó. Olha aí, ó. Tem frutífero, todo tipo aí. Tem umas de fruta aqui, né? Lá em cima da águila. Ah, Fabinho, outro bonsai aqui, ó. Esse é o mais bom. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aí tem 34 anos. Tem 34 anos esse bonsai? É o bonsai que tem minha idade, esse aí. Hã? Aham. Aí, galera, aqui é todas as plantas que eles têm aqui. Ele e minha mãe. É. Tem uma floresta aí, já. Daqui a pouco tem uma floresta aí, já, hein, mãe? Tem em cima da escada lá. Olha lá, também em cima da escada. Aí, galera, aqui também, ó. Essa aqui foi o que ela ganhou agora, o Dia Internacional da Mulher. Vamos lá em cima, lá, vamos lá. Aí, ó. Olha só aqui, agora, o tanto de planta que tem aqui, ó. E aí, tem uma coleção, cara. A rosa do deserto, que eu falo pra essa mandágua. Hehe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.